Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão que é o cartão C&A, pessoal. Esse cartão é oferecido por uma loja e eu sempre acabo falando nos meus vídeos que eu percebo que cada vez mais essas lojas, supermercados, atacadistas, marcas estão pensando em criar o seu próprio cartão de crédito porque querendo ou não, essa é uma forma de fidelizar e também atrair novos clientes. Esse cartão, ele é oferecido em parceria com o Banco Bradesco, tá, pessoal? Ele possui anuidade, mas depois eu vou explicar isso mais pra frente pra vocês. Ele é um cartão de crédito que você consegue gerar cartão virtual para fazer as suas compras online com mais segurança. Você consegue cadastrar ele nas carteiras de pagamento para facilitar esse processo. Ele é internacional e ele é oferecido na bandeira Visa. Então, além de você contar com os benefícios do cartão e do banco, você também conta com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o programa Vai Divisa, onde você consegue descontos, vouchers em parceiros da bandeira, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quais são alguns dos benefícios oferecidos por esse cartão? 10% de desconto na primeira compra com o cartão, válido apenas para as lojas ou o site C&A, tá? Quero dizer pra vocês que quando se trata de um cartão, assim, de uma loja, a questão é você avaliar se você costuma comprar naquela loja com frequência, porque você vai contar com vários benefícios exclusivos, principalmente pra quem é cliente. Às vezes eles oferecem descontos, promoções, parcelamento exclusivo, então realmente é importante você avaliar. No caso do cartão C&A, você realmente compra na C&A? Você vai com frequência nessa loja? Tem uma loja C&A perto de você? Então, assim, são coisas que você precisa colocar ali na ponta do lápis pra verificar se realmente compensa ou não, tá, pessoal? Então, como eu falei pra vocês, 10% de desconto na primeira conta, na primeira compra, sendo no site ou nas lojas C&A. Você pode pagar suas contas com o cartão de crédito, pois o valor é acreditado na sua fatura, tá? E você consegue 50% de desconto em todas as redes Cinemark na compra de ingressos. Temos também os benefícios oferecidos pela bandeira Visa, como por exemplo, garantia estendida original, central de atendimento Visa, proteção de compra, proteção de preço, garantia estendida original, seguro para veículos de locadora, serviço de assistência de viagem, serviço de saque emergencial, substituição emergencial do cartão, vai de Visa e Visa Checkout são alguns dos benefícios. Eu sempre costumo falar também que os benefícios da bandeira eles acabam ficando um tanto quanto ocultos, né, escondidinhos, mas que a gente tem que sim usufruir. E pra você saber como você faz isso, é só acessar o site da bandeira, pesquisar pela modalidade do seu cartão que vai estar especificado, quais são os benefícios e como você pode utilizar. Ou ainda, você também pode ligar para a central de atendimento da Visa para se informar, tá? No caso da Visa ou se for outra bandeira, no caso de outra bandeira, tá? Agora falando sobre a anuidade. A anuidade do cartão é no valor de R$ 239,88, tá? Divididos em 12 vezes de R$ 19,99. É uma anuidade um pouco cara, mas como eu já falei, você que precisa avaliar se compensa ou não conforme o seu estilo de vida. E os juros rotativos, caso você atrase ali a fatura, são a partir de R$ 18,87, tá? Eu falando tudo errado, né pessoal? Então vamos lá. Pra você solicitar esse cartão, você deve ter a renda mínima de R$ 1.100, tá pessoal? E você pode solicitar ele diretamente nas lojas C&A. Você pode se dirigir ali a uma loja C&A. Pra você ter, pra solicitar, os requisitos mínimos são estar trabalhando ao menos 3 meses, tá? E não ter restrição de crédito. Aí você pode comparecer a uma loja C&A com documentos, como comprovante de residência, comprovante de renda, documento de identidade, pra fazer a sua solicitação, tá? Quero dizer pra vocês que cartão, quando é assim de loja, muitas vezes acaba sendo um pouquinho mais facilitada essa questão da análise de crédito. Claro que vale lembrar que não é regra, mas em alguns casos você já sai com o cartão em mãos. Porque essas lojas, elas possuem metas pra cumprir. E quando você vai em uma delas, sempre tem alguém atrás de você pedindo se você quer o cartão, né? Então assim, acaba sendo um pouquinho mais fácil. Pelo menos é a minha opinião, né gente? Deixem a opinião de vocês também nos comentários. Se você for aprovado, lembre-se de usar esse cartão com consciência, tá? Porque cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisamos tomar cuidado, viu? Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau!